Somente alguns versículos da Palavra de Deus vamos citar nesta manhã. Nós vimos aqui no Salmo 27 de Davi o que o salmista define. No Salmo 27, verso 1, Davi está falando que o Senhor é a sua luz. E ainda no Salmo 27, verso 2, Davi está confiante que quando os seus adversários lhe encontrar, ele terá força. O adversário, o salmista está confirmando que o adversário não terá força para combater com ele. E no verso 3, do mesmo capítulo 27, o salmista Davi também está tão confiante e diz que nem o exército vencerá ele. Então isso aí é bem previsto. Por quê? Porque Davi derrubou, falhadamente, não sei diretamente onde é que é, que Davi derrubou Golias com uma pedrada. Então é isso aí. E no quarto versículo, Davi confirma que todas essas forças vêm de Deus, o que vai ao templo buscar, ele afirma o salmista, a Deus até morar no templo que é a igreja. Então vamos entender, assim, buscar a Deus, igualmente ele diz, dando exemplo, concordamos com as expressões do salmista. Mas temos que buscar a Deus nas nossas casas. Basta o quê? Nós orar a Deus com fé e confiança e buscar também os dons de entendimento. Isso que nós devemos fazer. Nós devemos abrir a palavra de Deus aqui, volta a abrir aqui, o salmista fala todas essas sugestões aqui no capítulo 27, igual eu falei, citei. Mas se nós, não é só nós ir na igreja e nós não tivermos em comunhão para buscar a palavra, aí não vai adiantar nada. Meus irmãos e amigos, nessa manhã, meditamos nesses quatro versículos. Então na casa, se nós orar confiantemente, com fé, nós buscaremos o dom das definições. Que Deus abençoe a todos nós nessa manhã de sexta-feira. Que Deus abençoe a todos nós nessa manhã.